O Poeta das Duas Cortes 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 Agradecemos também pelo prestígio de todas as cidadãs e cidadãos entusiastas da memória e do legado da justiça eleitoral. O Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim é uma área expositiva permanente, integrada ao Centro de Memória Eleitoral, o CEMEL, e batizada em homenagem ao intelectual que protagonizou importante presença nas atividades memorialísticas, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto desta Corte Eleitoral Paulista. E para dar prosseguimento à nossa solenidade, convidamos o tutor do Centro de Memória Eleitoral, o Sr. José D'Amico Mauab. Bom dia a todas e a todos. Desembargador-presidente Paulo Galiza, desembargador-presidente Ricardo Anafi, desembargador Otávio Augusto Machado, nosso coordenador do Museu Tribunal de Justiça, doutor Carlos Alexandre Betcher, nosso coordenador da Comissão de Gestão da Memória, do nosso TRP paulista, nosso diretor-geral Cláudio Corrêa, nossa secretária Lívia Ghiselini, nossa coordenadora Lucita Veira, os colegas do Centro de Memória Eleitoral, Jéssica Romão, Alício Reginato, Washington Assis, Luiz Negrão, os colegas da sessão de arquivo, pelo nome da chefe Andréia Soares, como também da sessão de gestão de documentos eletrônicos, a colega Cíntia Taquiguti, nosso agradecimento já antecipado à Camerata pelo maestro Ivan Berg, que muito nos enobrece neste momento, na representação da força pública na Casa da Justiça Eleitoral, que é o legado da Revolução de 1932, nosso agradecimento a todo esse maravilhoso corpo musical, evocando o mito fundante, o Coronel Antão, de 1857, o nosso agradecimento antecipado à querida equipe do cerimonial, por Fernanda Diniz, que nos proporciona este momento tão especial, a beleza do livreto da exposição, evocando a equipe de mídias pelo nosso coordenador Marcelo Lesse, como também a equipe da gráfica pelo nosso chefe Vanderlei Martins, e o que dizer da beleza inovadora deste espaço, pelo qual nós agradecemos a equipe de arquitetura, pelo nosso coordenador Paulo Eberlein, queridas e queridos colegas aqui irmanados, num só coração, na expressão de Paulo Bonfim, estimado público aqui presente, aglutinado pela amorosidade do poeta de Piratininga, e eu evocaria dois nomes em especial para cumprimentar todos os presentes, a nossa artista plástica Antonieta Tuordino, aqui presente, amiga do poeta, desde a época do Palacete Santa Helena, que muito nos honra com a sua filha Cecília de Arruda, e a querida colega Maria Cristina Maia, que durante muitos anos, a sobrinha do poeta e anjo tutelar dele, no Museu do Tribunal de Justiça. A exposição Paulo Bonfim, o poeta das duas cortes, marca um inestimável projeto entre o nosso Centro de Memória Eleitoral e o nosso amado Museu do Tribunal de Justiça, me permitindo evocar aqui, na expressão também bonfiniana, o nosso irmão em São Paulo, Bruno Bettini de Almeida, a quem eu solicito uma salva de palmas. E a maravilhosa equipe do museu, representada por Anderson Rosa, Wesley Santos, Evelyn Vicente, Aldo Scalione, Paula Mariotti e Elaine Silva. O que dizer sobre Paulo Bonfim? O escritor Luiz Carlos Lisboa, seu confrade na Academia Paulista de Letras, certa vez asseverou que Paulo Bonfim era uma daquelas pessoas que não ostentam o brilho que trazem, mas não conseguem escondê-lo. Na lindíssima colocação da colega Cíntia Taquiguti, Paulo Bonfim era um verdadeiro encantador de pessoas. De fato, o poeta tinha o atributo mágico à faculdade de tornar quem estivesse próximo dele a pessoa mais importante do mundo pelo tempo que durasse aquele encontro. Pode ser que Paulo Bonfim, pelo fuso horário das estrelas, esteja distraído participando de mais uma sessão da Academia Celestial de Letras e, portanto, não esteja acompanhando este momento tão especial, presidente Galizia, que é a inauguração de um espaço para a cidadania levando o seu nome. Por via das dúvidas, presidente Galizia, quando eu tiver a oportunidade de usar aquela moedinha para contratar os serviços de um certo barqueiro para cruzar um determinado rio, chegando ao meu destino, procurarei o poeta para abraçá-lo e dizer poeta Paulo, a missão foi finalmente cumprida graças a outro Paulo, Paulo Galizia. e o que dizer mais, a não ser que a inauguração deste espaço representa a leveza de um inafastável princípio, o princípio da impermanência da vida. A inauguração do espaço do poeta Paulo Bonfim representa a leveza a esse princípio inexorável. E antes, desembargador Paulo Galizia, eu ouvi dizer pelo nosso cerimonialista que há três homens de branco e uma ambulância me esperando aqui no primeiro subsolo. Mas antes que eu vá ao encontro deles, permitam-me evocar o último, uma última citação do nosso amado poeta que 24 anos atrás, na inauguração do nosso centro de memória eleitoral, declamou este centro que é memória, esta memória que é voto, este voto que é verdade, esta verdade que é voz, esta voz que é liberdade. Aqui, um centro que centra o coração das campanhas, os comícios de paixão, o palpitar das legendas, as plataformas ao vento, o apurar dos embates. Aqui, a democracia faz do voto uma trincheira contra toda a tirania. E o eleitor lembra com orgulho da mocidade que um dia escreveu com sangue e alma a epopeia da lei naquele 9 de julho. Neste centro que é memória, nas urnas dos corações, há de ficar para sempre este voto de esperança no porvir de nossa terra, este voto de confiança no ideal da cidadania, na consciência e vigilância da justiça eleitoral no chão de Piratininga. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é neste momento que convidamos, então, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo para saudar aos presentes, Cláusio Cristiano Abreu Corrêa. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar aqui os presentes nessa data marcante e histórica, presidente, de inauguração desse espaço democrático. Mas peço a licença para cumprimentar em especial Vossa Excelência, nosso presidente, Paulo Galizia e também o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Anaf. Muito bom tê-los aqui. E as minhas palavras, presidente, vão ser breves. Eu não tenho o dom da oratória que o Zezinho tem, nosso querido Zezinho, José D'Amico Bauabi, mas as minhas palavras são de agradecimento para a nossa equipe do Tribunal e também para o Tribunal de Justiça. Agradecimento em que sentido? Agradecimento do esforço, do trabalho e do empenho que todas as áreas desse Tribunal se colocam diante de uma missão que o senhor autoriza ou que o senhor aprova. E aqui já faço um parêntese da sua gestão que se aproxima do fim que a maior marca da sua gestão foi de abraçar todas as políticas que a gente levou na sua mesa. E aqui é a política que a gente demonstra o interesse do Tribunal Regional Eleitoral em preservar, em valorizar a memória da Justiça Eleitoral paulista. Nós talvez sejamos um dos poucos tribunais que ainda não tinham um espaço museológico, um espaço multifuncional, cultural e agora com a sua aprovação ainda lá no final do ano passado nos deu um espaço no hall principal aqui do tribunal, no hall de entrada e que vai ser um local com certeza permanente da preservação da história da Justiça Eleitoral paulista. E o senhor vai fazer parte dessa história a autorizar a aprovar essa ação que a gente fez. Então fica aqui as minhas palavras de agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Gestão de Serviços, nossa área de Engenharia. Eu não vou aqui cometer a gafe de deixar de mencionar alguém, por isso que eu vou citar as unidades. A própria Secretaria de Gestão da Informação e Documental através que trouxe a ideia de termos esse espaço. A Secretaria de Orçamento e Finanças que é quem busca compor os orçamentos. Enfim, inúmeras áreas aqui. A Secretaria de Administração de Material que é quem faz a licitação. E tudo isso aqui que os senhores estão olhando hoje, bonito, perfeito, foi um trabalho árduo, puxado, corrido para que a gente chegasse aqui nessa data conforme a gente tinha comprometido com o senhor de inaugurarmos ainda na sua gestão esse espaço democrático poeta Paulo Bonfim. E eu não vou falar do poeta Paulo Bonfim até porque o José Bauab já falou bastante, mas uma coisa é certa, isso aqui é um reconhecimento do que ele fez tanto no Tribunal de Justiça quanto aqui. Ele é o patrono da criação do nosso Centro de Memória Eleitoral. Eu não tinha nem entrado ainda na Justiça Eleitoral, mas já ouvia falar do papel que o nosso poeta Paulo Bonfim exercia aqui junto ao Tribunal. E aí, minhas últimas palavras de agradecimento na pessoa aqui do desembargador Ricardo Anaf e vou pedir licença para mencionar o Bruno e também o desembargador Otávio, é que nós temos uma parceria tão forte com o Tribunal de Justiça e não só aqui, são em vários aspectos, nas eleições, que parceria? Isso aqui é um ato que a gente tem que valorizar de reconhecimento de que duas cortes, as maiores cortes do país em seus segmentos caminham juntas. Isso se deve muito à atuação dos presidentes que autorizam que essa parceria seja mantida. Muito obrigado ao Tribunal de Justiça também. Senhoras e senhores, convidamos então neste momento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Maíra Anaf para proferir suas palavras. Muito bom dia. Gostaria, gentilão, de cumprimentar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, meu colega, meu amigo, colega de concurso, Paulo Sérgio, durante Carvalho Galizia, com quem eu tenho a honra de trabalhar há muitos e muitos anos na sessão de direito público. O Tribunal de Justiça a participação neste evento, tanto na parte preparatória como hoje, foi de suma importância. As equipes do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral trabalharam juntas no mesmo compasso para que se pudesse dar mais uma homenagem, mais um toque de requinte a Paulo Bonfim. Paulo Bonfim eu tive a felicidade de conhecer ele, de ter muito contato com ele, em especial nos vídeos de 14 e 15, quando eu era presidente de sessão de direito público. E, por vezes, quando havia um tempo, eram raros os tempos, mas nós conversávamos muito, eu descia na sala do Paulo, o Paulo subia para conversar comigo, e foi uma coisa extremamente agradável. Aprendi muito com o Paulo Bonfim, acho que todos aprenderam com o Paulo Bonfim, ele marcou o Tribunal de Justiça, que, por certo, marca o Tribunal Regional Eleitoral, converso, prosa, um ideal democrático, um ideal da Revolução de 32, que ele tinha, ele era apaixonado pelo ideal da Revolução de 32. Não só dos detalhes da Revolução de 32, mas o seu ideal, o ideal constitucional da Revolução de 32. Revolução é essa que, em 1934, altera as palavras de ordem do brasão de São Paulo para Pro-Brasilha Fiantezímia. Isso é alterado em 1934. São Paulo muda a sua posição em 1934. Ele assume o ideal revolucionário de 32. Essa expressão Pro-Brasilha Fiantezímia é, sem sombra de dúvida, a maior demonstração da assunção do ideal revolucionário de 32. Paulo Bonfim foi levado ao Tribunal de Justiça nas mãos do desembargador Nelson Pinheiro Franco. Acho que poucos sabem ou poucos se lembram disso, isso ainda na década de 80. E começou ali o trabalho de assessoria e por ali ficou durante muito e muito e muito tempo. Era uma figura invejável, uma figura encantadora, que encantava os homens, a toda encantava, não só seus versos e suas provas, mas seu conhecimento histórico, seu conhecimento de detalhes sobre literatos, sobre tudo importante que aconteceu em São Paulo, que aconteceu no Brasil em tempos mais distantes. Peço homenagem ao Paulo Bonfim, ele é justíssima, e no Tribunal Regional Eleitoral é o maior exemplo da conquista de 32. Então, para o Tribunal de Justiça é uma honra imensa render todas as homenagens ao Tribunal Regional Eleitoral, todas as minhas homenagens aos juízes do Tribunal Regional Eleitoral, mas em especial confesso ao meu amigo Paulo Galizia. Muitíssimo obrigado a todos. Senhoras e senhores, é neste momento que ouviremos a palavra do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o desembargador Paulo Sérgio Brandt de Carvalho Galizia. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer recebê-los aqui neste espaço para uma data histórica que relembra nosso querido Paulo Bonfim, com quem eu também tive o prazer de conviver quando fui assessor da presidência no Bienio 2008, 2009. chegamos até a dividir uma sala num determinado período e era sempre uma aula de cultura, qualquer conversa com o inesquecível Paulo Bonfim. Eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do desembargador, meu grande amigo, um excelente presidente, alguém que tem um amor pelo Tribunal de Justiça desmedido, que se dedica em vários setores, quando foi presidente da Sessão de Direito Público, quando foi Corregedor-Geral da Justiça, sua participação num órgão especial, com seus votos brilhantes, suas intervenções seguras. E tudo isso, não é nenhuma surpresa que toda essa trajetória o tenha levado à presidência do Tribunal de Justiça numa gestão inesquecível. Vossa excelência deixará saudades a todos os membros do Tribunal de Justiça e a Justiça de São Paulo. Cumprimento aqui os demais, não quero me alongar, percebo que está um pouco quente essa manhã, e vou falar aqui algumas palavras sobre a pessoa do Paulo Bonfim. Cabe a minha aqui, não obstante a linda oração do Zezinho, mas para que essa data fique marcada. Então, meus queridos amigos, o Tribunal Regional de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, unem-se, mais uma vez, em prol da memória paulista para lançar a exposição Paulo Bonfim, o poeta das duas cortes. Ao mesmo tempo que esse tribunal tem a honra de disponibilizar, a partir de hoje, para toda a sociedade, o espaço democrático poeta Paulo Bonfim, fruto concreto e imperecível da política de gestão documental e memória dessa corte, que foi aprovada no ano de 2022. Constitui-se também prazeroso resultado simbólico decorrente da criação, desde junho do ano passado, da nossa Secretaria de Gestão da Informação e Documental, concebida numa estrutura inédita entre os tribunais regionais eleitorais do país. fiz questão absoluta de que esse espaço museológico será gerido pelo Centro de Memória Eleitoral, o nosso SEMEL, recebesse o nome de Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros. Não faltaram razões para essa escolha, logo, carinhosamente abraçada pelos estimados colegas de toga eleitoral com quem convivi nesses últimos anos. A opção pelo nome do Paulo Bonfim já seria, por si só, mais que justificada pela enorme importância que ele sempre teve e continua tendo na história cultural e cívica da nossa terra de Piratininga. Poeta sempre fiel à Musa Maior, cidade de São Paulo, que ele também eternizou em suas crônicas. Ademais, manteve acesa de maneira comovente a chama da memória da Revolução Condicionalista de 1932, como lembrou o nosso presidente Ricardo Anafi. Pode-se dizer até que, além da sua data de nascimento, 30 de setembro, Paulo Bonfim tinha duas outras datas natalícias, o 25 de janeiro, dia de São Paulo, e o 9 de julho, dia da epopeia cívica dos paulistas. Igualmente, como gestor cultural, Paulo Bonfim deixou, na condição de diretor estadual de cultura do governo Laudanotel, marcas indeléveis. Promoveu grandes ações comemorativas dos 50 anos da Semana de Arte Moderna, tanto no Brasil como em Portugal. Organizou com o maestro Eleazar de Carvalho, o fabuloso Festival de Inverno de Campos do Jordão. Foi protagonista na cidade de São Paulo da realização dos festejos dos 150 anos da independência do Brasil. Apoiou institucionalmente e orientou academicamente a publicação de inúmeros livros sobre história e literatura de São Paulo. Ajudou, como curador da Fundação Padre Anchieta, a diminuir tanto a rádio como a TV Cultura. Aliás, nos seus anos finais, mantinha na TV Cultura uma saborosa coluna semanal chamada Passeios da Memória. E se não bastasse tudo isso, ainda a ele, devemos a última apresentação do lendário palhaço Piolim no vão do Masp. Sim, tivemos em 1972 um circo montado em plena Avenida Paulista graças a Paulo Bonfim. A propósito, pouca gente sabe que em 2000, Paulo Bonfim quase se tornou secretário municipal de Cultura, fato que teria ocorrido se o desembargador Regis Fernandes de Oliveira, então vice-prefeito de São Paulo, houvesse assumido o comando da cidade, o que na época esteve na iminência de acontecer. Quantos motivos legitimam a denominação do espaço democrático poeta Paulo Bonfim? Porém, cabe a mim mencionar mais um motivo, o mais básico e direto de todos. Foi Paulo Bonfim quem, 19 de agosto de 1999, o fundador do nosso Centro de Memória Eleitoral, o SEMEL, e por 20 longos anos atuou como seu coordenador cultural honorífico até a sua partida no dia 7 de julho de 2019. Paulo Bonfim deu, como se diz, régua e compasso para que o SEMEL pudesse buscar seus caminhos de pesquisa e realizar suas ações educativas e culturais. Em 2024, o SEMEL, dileto filho de Paulo Bonfim, completará seus primeiros 25 anos e a inauguração desse espaço assinala o início das comemorações do seu jubileu de prata. Mas me permitam ainda revelar uma dimensão quase heróica de Paulo Bonfim. Eu, como sabem, me formei na Faculdade de Direito da USP, Arcadas de São Francisco, foram sempre o meu grande berço intelectual e lugar de enorme afeto. Vejo aqui o professor Celso Laffer que me faz lembrar da saudosa academia. Pois bem, logo após o suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954, uma multidão insuflada por palavras de ordem de políticos retulistas se aglutinou no Largo de São Francisco para invadir o prédio histórico da faculdade, instituição que havia sido a guerrida adversária do antigo ditador em 1932. Na ocasião, Paulo Bonfim estava por perto e, vendo que as arcadas se encontravam sob sério risco, chamou alguns amigos próximos para juntos bloquearem a entrada do edifício da faculdade até a chegada da força pública. Tão atitude impediu que a faculdade de direito fosse destruída. Naquele momento, Paulo Bonfim foi maior do que a sua própria obra. Neste ano de 2023, quando Paulo Bonfim completaria 60 anos de sua posse na Academia Paulista de Letras, sudalista que ele tanto amava, inaugura-se nesse quadrilátero que leva o seu nome para ser um espaço multiuso de exposições culturais e artísticas e sarau literários e musicais, lançamentos de livros, que seja um espaço tão vibrante como o vibrante sempre foi aquele que lhe dá o nome. E eu não poderia encerrar de maneira mais emocionada e emocionante a minha gestão como presidente no TRE Paulista com a inauguração do espaço democrático Poeta Bonfim, me despedindo com alguns versos do nosso trovador ditos pela primeira vez, quando ele foi agraciado com o colar do mérito eleitoral paulista, aliás, que está exposto aqui exposto a comenda maior da justiça eleitoral paulista. Houve um sonho que sonhamos naquele templo de justiça e um colar comenda e abraço na sagração desse sonho da memória eleitoral que nasceu e floresceu em terras de brigadeiro sob a benção bem paulista de Francisca Michelina. Muito obrigado a todos e a todas. Viva Paulo Bonfim! Senhoras e senhores, o ano era 1932. E no programa da Rádio Record, comandada pelo locutor César Ladeira, lendário nome da radiofonia brasileira, o combate entre os soldados constitucionalistas e o Exército Federal era narrado emocionantemente sob a marcha militar francesa Paris-Belfort e que veio a se tornar o hino da revolução constitucionalista e que aqui será executado pela camerata do Corpo Musical da Polícia Militar sob a regência do maestro primeiro sargento PM Ivan Berg Rodrigues de Souza. do Corpo Musical Amém. 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 Senhoras e senhores, convidamos as autoridades também a assinarem o livro que marca a inauguração do espaço. Muito obrigado. Ao meio-dia, retornamos para a nossa programação cultural existida. Amém. 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 Obrigado. 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 É isso aí, é isso aí. Não, 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 não. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Cair na frente do Bolt novamente. Cê não vai ver a crente. Coração. Esse é na Azul, João. Na Azul. Tá. Foi um monte de minuto. Tá. Tchau, Tchau. Tchau. Cuidado. Cê tá bem? Tchau. Dê. Tchau. Tchau. Eu preciso saber do que eu falo para que eu falo. Eu preciso saber do 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 que eu falo. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, vamos retornando, retornando cada um aos seus lugares, por favor. Obrigado por assistir. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todas e a todos a retomarem os seus lugares para darmos início à programação festiva do nosso evento. Senhoras e senhores, podemos? 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 Senhoras e senhores Para darmos início à programação que celebra a inauguração do Espaço Democrático Poeta Paulo Bonfim E para nosso deleite, ainda saboreando desta atmosfera poética e cultural Que abrilhantam a nossa manhã Temos a honra de convidar o tutor e timoneiro do nosso semel, o Zezinho Para anunciar os próximos versos dessa nossa manhã comemorativa Minhas queridas amigos, meus queridos e queridas aqui presentes Solicitando um momento de silêncio na evocação bonfiniana Agradecendo já a presença do nosso presidente da Sociedade Veteranos 32 O doutor Carlos Romagnoli e a nossa diretora da Sociedade Janaína Espósito Vamos iniciar agora uma confraternização litero-espiritual em torno do nosso poeta Chamando inicialmente aquela pessoa que nos últimos anos foi seu anjo tutelar Autora do grande livro Paulo Bonfim, porta-retratos Uma fotobiografia na homenagem dos seus 90 anos Artista plástica, jornalista e nossa querida irmã em São Paulo Di Bonetti para um testemunhal sobre o poeta de São Paulo Bom dia a todos Na pessoa de José D'Amico, meu querido amigo em Paulo Bonfim Cumprimento a todas as autoridades, em particular os desembargadores Presidente Paulo Galizia e Ricardo Anafi E cumprimento também a todas e a todos os presentes Em nome da neta do poeta Paulo Bonfim, Mirella Caiado Bonfim Que está morando em Salvador E do bisneto Vitor Paulo Bonfim Barreto Dorsa Que está fora de São Paulo Em viagem de trabalho Por não poderem estar presentes Me pediram para representá-los e agradecer A com digna homenagem ao avô e bisavô Interessante Este espaço democrático Paulo Bonfim É uma homenagem que marca antecipadamente As festividades dos 470 anos do aniversário de São Paulo E mais interessante ainda é que este espaço cultural Dá início às comemorações do centenário do poeta que nasceu em 1926 Nesta minha breve fala, quero evidenciar, quero notabilizar A benevolência do poeta Paulo Bonfim Ressaltar a minha admiração pelo homem íntegro Que ouvi algumas vezes repetir que nunca fez grandes concessões Pequenas concessões todos são obrigados a fazer, ele dizia Manteve-se reto em sua forma justa De enxergar o todo e de lidar com as pessoas Paulo Bonfim era maior que a vida Sempre repito que determinadas pessoas não deveriam morrer Nem envelhecer muito Paulo Bonfim, por exemplo, poderia ter sido eternizado aos 80 anos Na faixa dos 80 Seria uma bênção para a humanidade Com sua sagacidade, seu discernimento E seu jeito filosófico de olhar o mundo As pessoas que tiveram o prerrogativo e o privilégio de conviver com o poeta Sabem do que estou falando Como conheci Paulo Bonfim? Quem construiu a ponte para que eu conhecesse o poeta Foi Nazareth Tiollier Filha do letrado René Tiollier Que ocupou a cadeira número 12 Na Academia Paulista de Letras E a última vez que René Votou para a eleição de um novo membro Foi em Paulo Bonfim Para ocupar a cadeira número 35 Que hoje é ocupada pela querida amiga Maria Adelaide Amaral Convivi semanalmente com Nazareth Tiollier por 5 anos Debruçadas sobre o acervo de documentos de seu pai René Tiollier Tentando resgatar a memória desse intelectual Que deu uma contribuição ímpar para São Paulo Que tanto amou Quando Nazareth Tiollier nos deixou, aos 90 anos Uma amiga de Nazareth, artista plástica Com idade também já avançada Me perguntou se eu poderia cuidar de sua obra De sua vida artística Respondi-lhe que seria uma honra Mas infelizmente não poderia fazer isso no momento Pois Paulo Bonfim seria o próximo a ser cuidado O meu primeiro encontro com o poeta foi na Academia Paulista de Letras Nazareth me pediu para representá-lo no lançamento do livro Janeiro de meu São Paulo E assim que conheci o poeta E ele descobriu que na época Eu fotografava as obras de Anitta Malfatti para expertise Para a família Ele me convidou para almoçar Na sua casa, na Peixoto Gomide Pois o seu tio Carlos Magalhães Lébeis Tinha um livro inédito Que fechava a trilogia de três livros Um ilustrado por Portinari O outro ilustrado pelo João Fahion E o terceiro, inédito Era ilustrado por Anitta Malfatti A partir dessa data Nos aproximamos de uma amizade franca Legítima e verdadeira Passei a ser sua fiel escudeira Fui sua mandatária Junto a extinta Cossack Naif Para editar o livro Cafundó da Infância De Carlos Magalhães Lébeis O tio que Paulo Bonfim tanto amou O tal Cafundó da Infância Ilustrado por Anitta Malfatti Construí seu site E mesmo tecnofóbico Sem celular Sem WhatsApp Paulo Bonfim acompanhava Todo o desenrolar de publicações Fazendo sugestões E o mais importante Sempre ligava para tirar alguma dúvida Ou para ajudá-lo a lembrar Algum dado de esquecimento Aonde? No Google Sem falsa modéstia Aqui não cabe Paulo Bonfim acreditou em mim 100% Quando tive a ideia De fazer sua fotobiografia Ele confiou muito Confiou muito Confiou tanto Que só viu o seu livro Depois de impresso E o que me orgulha É que Paulo Bonfim Disse publicamente Que os dois livros Que ele mais gostou Dentre as suas 38 publicações Foram Insólita Metrópole E o Fotobiografia Ana Luisa Martins Responsável Pela Insólita Metrópole E eu Brindamos mais de uma vez Esse fato E para finalizar Deixo registrado Que por determinação Do próprio poeta E avalizado pela família Sou hoje A responsável oficial Pelo site Pela obra Pelos documentos Pelas fotografias E pelos direitos autorais De Paulo Bonfim E em público Repito Que se necessitarem De autorização Para qualquer publicação Parcial Referente a obra Ou imagem do poeta É só entrar em contato Comigo Para análise E formalização Deixando claro Que não existe E não existirá Nenhuma cobrança De qualquer valor monetário Para tal uso Tudo isso Em memória Do nosso amado Poeta Paulo Bonfim Minha gratidão Em nome da família Bonfim Obrigada Muito obrigado Di Pelo seu testemunho Comovente De coração E eu agora peço A presença Do nosso querido Dr. Pedro Paulo Pena Trindade Membro do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo Do Comitê de Civismos E Cidadania Da Associação Comercial De São Paulo E considerado Pelo próprio poeta Paulo Bonfim O maior declamador De sua obra Pedro Paulo Pena Trindade Conosco Muito obrigado O poeta Paulo Bonfim Foi muito feliz Ao escrever Oração A Cidade de São Paulo Que é uma verdadeira Declaração de amor A sua cidade natal Emérito A Cidade de São Paulo Vosso princípio Fez-se o meu princípio Armaram-me Esses arcos ancestrais Vossas penas Formaram-me As penas Meu voo Meus cocares Guayanazes Vosso colégio Batizou-me um dia E Anchieta Colocou em minha fronte O sal dos oceanos Da poesia E fui muro de taipas Guarnecendo o crepitar De fogos Do silêncio Ah, silêncios primeiros Inspirando o amor Em madrugadas Mamelucas Ai flechas Arcabuzes Escopetas Tingindo de vermelho A tarde antiga Caminho velho do mar Trazei meus passos de volta Oh rua de Santo Antônio Casai São Paulo com a glória Rua de Martim Afonso Guiai-nos na eternidade Tabatinguera Parai em vossos dias Ousados Sinos do meu São Paulo Despertai aqueles que morreram em beleza Bronzes da Sé De São Bento Dos Remédios São Gonçalo Adobres de São Francisco Orações da boa morte Preces da Luz Preces da Luz Evocai a saga de Manuel Preto A febre de Fernão Dia Os martírios do Anhanguera O Verdes das Escobertas E os gibões que se encantaram na Mata Virgem do Tempo Evocai vossos dobres Aqueles que não chegaram nos nordestes Holandeses dos litorais de Corsários Dos paulistas que semearam com rasgos da valentia Campos do sul e do oeste As terras do Paraguai O túnel Vila Queimada E o ardor de Monte Castelo Emérita cidade de São Paulo Taba ancestral Arraial sertanista Burgo estudante Província menina Rosa de migração Rosa cabocla Profecia de Ancheta Luz de prece de Frei Galvão Emérita cidade Guardai-nos os momentos de fraqueza Que neste passo o passo seja dado Rumo ao porvir Às margens do amanhã E das laças Dos credos e de classes De tudo que se irmana no planalto Nasça um canto de amor à nova aurora Ao mundo novo Ao homem novo Ao chão novo Em sua alegria E em sua paz Emérita cidade de São Paulo Mãe branca Mãe indígena Mãe preta Velai por nós Minhas queridas e queridos amigos Agora para encerrar este evento cultural Chamaremos o nosso literato, poeta, tradutor Gestor da Casa das Rosas Da Casa Guilherme de Almeida Da Casa Mário de Andrade Aquele que é talvez na sucessão dos poetas gestores culturais Começada esta linhagem Com Mário de Andrade, Guilherme de Almeida O próprio Paulo Bonfim Marcelo Tapia Para falar um pouco sobre o nosso homenageado O amado O amado Ministério de Piratininga Muito boa tarde a todas A todos Vou ser bem breve Embora acompanhasse a obra de Paulo Bonfim As atividades que ele desenvolvia durante a sua vida Nós nos conhecemos um tanto tardiamente para mim Em função da Casa Guilherme de Almeida A Casa Guilherme de Almeida era algo Ao qual o Paulo Bonfim dava extrema importância Quando eu assumi a direção da Casa No início de 2009 Ela estava praticamente abandonada pelo Estado E o Paulo sofria muito com isso Em função desta paixão comum E deste empenho, do desejo Que a Casa ressurgisse e prosseguisse com a sua missão Como um museu extremamente importante Que é na cidade de São Paulo Começamos uma relação de amizade Da qual eu tenho lembranças extremamente gentis Como tudo que vinha de Paulo Bonfim Um grande gentleman antes de tudo Uma pessoa de uma generosidade absolutamente excepcional Uma amabilidade muito grande E que permitiu para mim obter esse apoio De que eu precisava no início dessa jornada Tínhamos muitos desafios E ter o Paulo ao lado Incentivando foi muito importante Lembro-me de uma ocasião Em que nós dois partilhamos uma entrevista Com o crítico Manuel da Costa Pinto Lá na mansarda Da Casa Guilherme de Almeida E ele disse Aqui a alma de Guilherme está presente E com certeza agora também a alma de Paulo está lá Além de ser uma prodigiosa usina de criatividade Como disse o Zé Renato Nanini Sobre o Paulo Bonfim Como eu disse A excepcional elegância Também era uma característica sua Essa elegância se refletia em sua fala Em seus gestos Em toda sua obra E notadamente nos versos Medidos com a assertividade Do domínio técnico E da síntese Algo que o aproxima muito de Guilherme de Almeida Que era considerado Ele melhor fabro Como dizia Manuel Bandeira Dos versos em língua portuguesa Paulo Bonfim me dizia Que éramos irmãos em Guilherme E foi assim Desde que nos falamos pela primeira vez Nessa jornada Em relação a Casa Guilherme de Almeida Como eu já disse Autor de mais de 30 livros Como já foi tão dito aqui Alguns de seus versos E seus ditos Percorrem as mentes Como pílulas inesgotáveis No livro dedicado a ele Da coleção Migalhas Aqueles livrinhos Encontra-se a sentença A literatura é o universo paralelo da vida Nesse universo Paulo continua vivo e vibrante Assim como na memória auditiva De quem ouvia as suas crônicas Em passeios da memória Que ainda sinto presente Em momentos do trânsito Nesta pauliceia Que passei a conhecer melhor Por meio de suas lembranças Se como disse Paulo Morrer é o murmurar Da fonte Da fonte de sua voz Continua a correr A água para as pedras Que podem nos refletir Diz ele Cada pedra molhada É um velho espelho E em cada espelho Encontro repetido O reflexo de um eu Desconhecido Paulo era múltiplo Como eu penso que sejam Todas as almas grandes Só para relembrar A destreza De Paulo Bonfim Como sonetista Esse que eu considero Irmão de Guilherme de Almeida No labor dos versos Leio um poema Do livro Transfiguração De 1951 Um soneto Venho de longe Trago o pensamento Banhado em velhos sais E maresias Arrasto velas rotas Pelo vento E mastros carregados De agonias Provenho desses mares esquecidos Nos roteiros De há muito abandonados E trago na retina Diluídos Os misteriosos portos Não tocados Retenho dentro da alma Preso à quilha Todo um mar de sargaços E de vozes E ainda procuro No horizonte A ilha Onde sonham morrer Os albatrozes Venho de longe A contornar a esmo O cabo das tormentas De mim mesmo Muito obrigado Bom dia a todos O nosso sincero agradecimento Também ao nosso literato E amigo Marcelo Tapia Agradecendo a participação De Pedro Paulo Pena Trindade A nossa querida de Bonetti E lembrando Que na expressão bonfiniana Uma só alma Está presente nesse saguão Com a permanência Das queridas e queridos amigos Até este momento Algo que nenhuma Inteligência artificial Ainda que nos avassale Vai nos suceder Ou nos substituir Agradeço a presença de todos E convoco o nosso querido Cerimonialista A quem devo Esta gravata borboletã O Edu Garcia Para o encerramento Desse momento Tão afetuoso Nesta histórica manhã Na Francisca Miquirina 1, 2, 3 Muito obrigado Bem Hoje inaugurado Nesta casa E a partir de agora A exposição De toda cidadã E todo cidadão Interessados Na nossa história Contada inicialmente Pelas armas Depois pelos versos E finalmente Pela democracia Muito obrigado A todas e todos E uma ótima quinta-feira Obrigado Obrigado.